E agora, pelo Ministério da Saúde, a laqueadura é a partir de 21 anos. E aí sim, essa paciente vai ter aquela cesárea para fazer a laqueadura. A laqueadura só pode ser pela cesárea? Pela cesárea ou na situação, às vezes, da cesárea marcada e essa paciente entra em trabalho de parto antes. E aí, ela perde a laqueadura? Não. Hoje em dia, o programa do Ministério da Saúde, ele tem várias alternativas. Essa paciente, se ela tiver o documento de manifestação de desejo de planejamento familiar, ela vai ter o parto normal comigo. Esse documento vai ficar anexado no prontuário. E aí, a gente zera a dieta dela na prescrição. E no outro dia, ela faz a salter, que é uma pequena incisão para fazer a laqueadura. Ah, então ela faz, bem dizer, um dia depois? Um dia depois. Ah, para não ter que esperar, porque o capô de ter uma criança, vai de novo para a criança. Isso, mas é um pequeno procedimento, não é mais aquela coisa, aquela abertura, aquela incisão. Hoje em dia, a tecnologia está na sua dor. E ainda tem esse negócio de ter uma quantidade de filhos para fazer? Então, hoje em dia, antigamente tinha, a partir de 21 anos, você ter de dois filhos em diante. Hoje em dia, não. Se a paciente tem 21 anos e ela não tem filho e não quer ter filho, ela pode fazer a laqueadura.